jump and kick olá eu sou o marco aurelio e este é o skit na cabeça episódio 17 5 9 agora vamos iniciar uma série serão vários episódios onde eu executarei várias modalidades de jump and kick o que é isso? conforme você pode ver nas imagens trata-se de você pular para cima do skate e depois fazer um kick para iniciar a descida então quando você pula em cima do skate o skate está numa posição transversal a rampa então o skate não inicia a descida para tal você precisa dar o kick são várias possibilidades porque vejamos eu posso fazer a descida de base, switch, fake e non só nisso já dão aí quatro possibilidades mas na hora de subir no skate eu tenho várias possibilidades eu posso dar uma remada uma remada bem bem suave claro para não andar muito porque o espaço é confinado eu posso pular para cima do skate mas eu posso pular do jeito normal ou posso pular do tipo mongo pulando do jeito normal eu estou com o calcanhar voltado para o skate pulando do jeito mongo eu estou com a ponta dos pés apontada apontadas para o skate eu posso fazer uma pulada cruzada uma pulada do tipo split que é o caso do episódio de agora eu posso fazer um kick aliás um drop in etc então aqui já deram aí vejamos uma duas três quatro cinco cinco vezes quatro vinte olha só e vejamos também eu posso fazer o kick de front and back front side backside então aí já dão 40 possibilidades é muita coisa é claro então que eu não vou fazer tudo isso seria muito cansativo para executar isso daí seria cansativo filmar editar os vídeos publicar e seria cansativo para vocês também assistir tudo isso daí então farei alguns apenas agora eu estou fazendo tipo mais fácil que é de cd base ou switch ou switch mas eu dou um um kick do tipo backside que é o mais fácil e eu estou fazendo aqui uma das entradas mais fáceis que é do tipo split na verdade a mais fácil seria a remada seria mais fácil mas essa daqui também é fácil essa do tipo split que é um pé de cada lado eu pulo em cima do skate e essa é mais fácil porque a do jeito normal que você está só de um lado do skate pular estando o seu calcanhar no sentido do skate essa é um pouco mais difícil e agora como eu estou descendo de base ou de suíte então eu já pulei a parte mais fácil para não ficar muito longo mas quando eu fizer outros tipos de descida em outros episódios a gente vai explorar também esse tipo aí então a gente vai fazer alguns filtros aqui para não ficar muito longo e o que cabe aqui observar um detalhe que é que vale a pena ser treinado é que quando eu pulo em cima do skate eu pulo com os pés sim